Aguardo a vinda do Senhor E face a face o verei, contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará, a herança eterna me dará Jesus o amado redentor, com voz de arcanjo irá surgir Como escolhido do Senhor, irei os bens de Deus fluir E face a face o verei, contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará, a herança eterna me dará O céu aberto eu verei, nele entrarei com meu Jesus Até que venha, esperarei, sem que se apague a minha luz E face a face o verei, contemplarei Jesus meu Rei E para Deus me levará, a herança eterna me dará Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?